Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês fresquinhos no canal aqui. O nosso tema de hoje é ele ou ela está nos seus caminhos? Vamos ver se essa pessoa ainda está nos seus caminhos, tá bom? Então, você vai mentalizar a pessoa, vai trazer para a mesa de jogo, independente da sua situação. Pode ser alguém que você gosta, alguém que você morou junto, alguém que você está junto. Vamos ver se ele ou ela ainda está nos seus caminhos, tá bom? Opção 1, a pedrinha preta. Opção 2, a pedrinha verde. Opção 3, a pedrinha roxa. Opção 4, a pedrinha branca. Opção 4, o tema se ele ainda está nos seus caminhos. A energia da mesa da mãe Oxum. Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você gosta. Para que a mãe Oxum possa abençoar a sua vida, abrir seus caminhos e trazer para você tudo aquilo que é seu por merecimento. Vamos ver se ele ou ela ainda está nos seus caminhos. Não esqueça, pessoal, de você participar da nossa promoção de eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 21 horas, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente. Você pode escolher um montinho, mas pode assistir qualquer outro, porque um montinho sempre complementa o outro, tá bom? Lembrando que a tiragem é válida para sempre que você for ver esse vídeo. É só você escolher um montinho, independente do tempo que tenha visto ou que você quiser ver, rever, entendeu? Fique à vontade. O universo fala com a gente dessa maneira. Ele ou ela ainda está nos seus caminhos? Para quem não escolheu de uma pausa no vídeo, eu vou começar com a opção número 1, a pedrinha da cor preta. Vamos ver se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Opa, as cartas estão voando. Ontem teve uma pessoa que me perguntou. Mas nos outros jogos falaram que é voltar e ontem você disse que não volta. É sinal que um dos jogos não era para você. Por isso que você tem que ter, tem que fazer uma tiragem com a sua energia, entendeu? Aqui o jogo não é falar do que é para você e do que não é para você. São milhares de pessoas assistindo o vídeo, gente. Só que tem momentos claros que vão servir para você, entendeu? Mas na dúvida, faça uma consulta. Se não fosse importante, eu não ia ficar falando aqui, né? Vamos lá? Opção 1. Pedrinha da cor preta. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Desculpa a rouquidão, pessoal. Vamos ver se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Traz a energia dessa pessoa para cá. Pensa nela. Independente da sua situação com essa pessoa. Vamos ver se ela ainda está nos seus caminhos. Canal Enigma do Oriente. Deixa eu acertar aqui. Vou fechar mais para cá a língua. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, a pedrinha da cor preta, começamos com a carta da sacerdotisa. O que isso significa? Essa pessoa aqui, gente, é um círculo natural que você vai ter com essa pessoa, tá? Aqui, a pessoa tem um sentimento profundo por você, só que é um ser humano que tem dificuldade de se declarar. Mas essa pessoa gosta de você. Existe um sentimento verdadeiro, existe muita admiração. E essa pessoa, ela tem a pretensão ainda de tomar uma decisão, mas ela precisa refletir o que vai fazer. É uma pessoa que é muito indecisa, muito devagar. Mas não é falta de sentimentos, tá? Não é falta de sentimentos por você. E sim, ainda existe um caminho para você e sim, tá? Essa pessoa aí, eu vejo você e ela conseguindo concretizar uma estabilidade para ficar juntos. Aqui é falado para mim que ainda há essa possibilidade de vocês estarem juntos, de vocês firmarem um compromisso. Muitos de vocês, de terem uma reconciliação com essa pessoa. Essa pessoa ainda tem muito desejo por você, gosta de você e vejo ela querendo concretizar essa situação. Porém, é uma pessoa, como eu te falei, lenta. É uma pessoa devagar. Mas não é falta de sentimento por você. Entenda, vai acontecer? Vai. Só que essa pessoa é no tempo dela, não vai ser no seu tempo. Então, por isso que a espiritualidade fala para você o seguinte. Você vai ter a opção de escolher se você vai esperar essa pessoa ou não. Ela vem? Vem. Porém, é uma pessoa lenta, tá? Nada impede você de viver sua vida e depois você reencontrar essa pessoa. O problema é que tem gente que quer esperar a pessoa sem viver. Aí é complicado. Aqui está dizendo o seguinte. Vocês têm uma história a ser vivida ainda? Essa pessoa ainda está no seu caminho? Ela ainda está. Só que é uma pessoa que vai demorar um pouquinho para vir ainda. Porque é uma pessoa que ela age devagar, é uma pessoa lenta, é uma pessoa medrosa, tá? Aqui é falado que você vai escolher uma direção aonde você confia na direção que você vai escolher e com isso você vai ter benefício. Sobre essa pessoa ainda há caminho para vocês, sim. Ainda tem história para vocês a serem vividas, tá? Ainda está no seu caminho. Pagem de espada. Você vai saber que essa pessoa não passa por bons momentos, mas chega algum tipo de notícia no seu ouvido relacionado a essa pessoa. E essa pessoa também, ela sempre quer saber sobre você, quer saber como você está. E ela pergunta ou vigia você de alguma forma, tá? Mas essa pessoa está sempre sabendo tudo o que está acontecendo com você. Mas repetindo, ainda existe caminho, logo, logo vocês vão estar juntos. Não se preocupa. Logo, logo, mas é um longo período de tempo, não é para amanhã, tá, gente? Você pode esperar mais um pouco, vocês vão estar juntos, porque ela faz tudo com cautela, uma pessoa medrosa. Vai ser devagar, não vai ser da sua forma. Mas eu falo que você ainda vai estar com essa pessoa. Logo mais, demora mais um pouquinho, mas vocês vão estar juntos, sim. Tem caminhos para vocês. Você vai ter uma vitória de formar uma família com essa pessoa, se você assim quiser. Por quê? Quando essa pessoa vier, ela vai retribuir o amor que você tem de uma maneira maravilhosa, tá? Ela vai querer estar com você. Não vai vir só para ficar. Vai vir para ter você ao lado dela como uma pessoa que ela quer muito viver. Não vai ser só por vir por magia, por feitiço, por orações, não. Ela vem querendo realmente ficar juntos. Aonde você vai ter a sua realização pessoal. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão de ter uma conversa com você para esclarecer as coisas. Vocês estão muito conectados, tá? Essa pessoa vai de com honestidade com você. Por isso que ela não vem agora. Demora mais um pouco. Mas se você souber esperar, vocês vão ter a família de vocês, tá? Você vai ter uma reconciliação ou início de um amor com essa pessoa. Para quem nunca teve nada, essa pessoa é devagar mesmo, tá? Mas você vai ter realmente uma família com essa pessoa. Para quem já teve alguma coisa, você vai reconstruir a sua vida ao lado dessa pessoa. Seis de ouro. Seis de ouro falas. Existe química, existe atração, existe desejo. Essa pessoa só não demonstra. Porém, logo ela vai demonstrar. Ela vai vir, gente, aos poucos, ó. Por isso que existe o logo. Ela vai iniciar. Logo, ela vai iniciar. Uma tendência de se aproximar de você. E, como eu te falei, demora um pouco para você estar completamente com essa pessoa, tá? Mas não vai demorar para ela começar a se aproximar de você. Ela vai se aproximando aos pouquinhos da forma dela. Só que, num decorrer de tempo, para você ter a totalidade de ter um relacionamento com essa pessoa, demora um pouco. Tá bom? É isso que está sendo falado para vocês aqui. Mas sim, esse ser humano está nos seus caminhos, sim. Se você souber esperar, você vai ter. Tá bom? Essa foi a opção da pedra, da cor preta. A opção número 1. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 2, a Pedrinha Verde. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lembrando a vocês, você pode escolher qualquer outro montinho também, ver qualquer outro montinho. Ou participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Você vai gostar. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. A opção 2, a Pedrinha da Cor Verde. Vamos ver com a Pedrinha da Cor Verde. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos, tá gente? Mentalize esse ser humano, traz a energia dessa pessoa para cá. Para que a gente possa sim descobrir. Canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por compartilharem esse vídeo, por se inscreverem no canal. E por ativar o sininho, né? Opção 2, a Pedrinha da Cor Verde. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Estão gostando do canal, pessoal? Opção 2, Pedrinha da Cor Verde. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Quero mandar alô pessoal dos Estados Unidos, pessoal do Portugal, pessoal do Japão participando, Alemanha, Indonésia, o pessoal também da Suécia, Suíça, Estocolmo, né? E todo mundo do meu Brasilzão maravilhoso. Gratidão a todos vocês por mais esse dia, tá gente? Por mais essa tarde, por mais essa noite. Opção 2, a Pedrinha da Cor Verde. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Pagem de Ouros, sim, está nos seus caminhos. Está aguardando uma oportunidade para se reaproximar. Para ter a reconciliação com você. Essa pessoa aqui vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. Ofertando uma estabilidade para você. Querendo realmente demonstrar para você que está com mais compreensão das coisas. E aqui é o destino que está colocando a mãozinha dele aqui para poder ajudar você. Aqui o destino está realmente trazendo possibilidade e oportunidade para vocês ficarem, terem uma aproximação. A Carta da Força fala o quê? Essa pessoa vai usar a inteligência, vai demonstrar o desejo, vai demonstrar o tesão. Para poder realmente passar para você uma convicção. Que essa pessoa tem uma atração física por você. Para poder favorecer a conquista amorosa. Essa pessoa acredita que está na hora de começar a demonstrar para você o que ela sente, o que ela deseja, o que ela quer por você. Para você parar de se defender tanto. Para você acreditar um pouco nas possibilidades que você tem, que vocês têm de ter esse relacionamento. Cavaleiro de Paus, de novo, é falado que haverá uma ação, uma movimentação, onde essa pessoa vai se comunicar com você. Eu vejo que essa pessoa tem ciúmes de você, te vigia. Vejo que essa pessoa gosta de você, tem muito desejo. E vem novidades aí, vem acontecimentos inesperados, que vai trazer uma aproximação entre vocês. Ou seja, para quem está totalmente sem notícia, vai ter notícia. Para quem tem notícia, mas fica aquele entrave, haverá um destrave aí, essa pessoa vai ter essa aproximação. Aonde ela vai se permitir se aproximar de você, para que vocês possam ir já esclarecendo as coisas, tá bom? Para muitos de vocês, esse afastamento vai acabar. Ser de Copas, é falado de uma saudade. É falado que essa pessoa deseja te dar algum tipo de notícias. Porque tem muito apego, muitas recordações da vida de vocês juntos. Aqui fala para pessoas que já tiveram relacionamento, tá gente? Tá falando de pessoas que já tiveram relacionamento. Para você que não teve relacionamento sério com essa pessoa ainda, você está conhecendo, essa pessoa sente saudade de estar com você. E ela quer, por algum motivo vocês podem ter brigado, se afastado, ela quer uma reconciliação para vocês. Ela quer que você, ela ou ele, né gente? Eu falo ela porque é a pessoa. Essa pessoa quer que vocês voltem a fazer o que vocês faziam, entendeu? E esse afastamento está de tristeza para vocês. Sete de Copas, essa pessoa aqui, gente, já pensa, pensa realmente em ter você com ela. É uma pessoa que tem muitas opções, porém, pensa em você. Para algumas pessoas, ela pode até ser casada, pode estar com alguém, tá? Adapte a sua situação. Se você está conhecendo alguém, pode ser uma pessoa que já tem alguém. Se você não está conhecendo alguém, é uma pessoa do seu passado já, é uma pessoa que você já teve, ela pode estar atualmente com uma outra pessoa, porém, ela não quer saber dessa pessoa. Ela quer saber de você e vai fazer a escolha para poder ficar contigo, tá? Rainha de Espadas, eu vejo vocês tendo uma conversa decisiva, esclarecedora, que vai fazer com que essa pessoa tome realmente uma atitude e faça a escolha dela. Essa pessoa aqui, pensa demais em você, vocês estão muito conectados, por isso que eu vejo uma grande mudança acontecendo, aonde você vai realmente parar de desconfiar das coisas e vai entender que vale a pena lutar pelo seu amor. Por quê? Aqui, essa pessoa vai fazer uma escolha para ficar ao seu lado. Essa pessoa vai se jogar para ter um relacionamento com você, sem pensar muito nas consequências. Eu vejo ela abandonando o que for para abandonar para poder ter esse relacionamento com você. Para quem está conhecendo alguém, essa pessoa ou ela vai se separar ou está preste, ou já se separou ou está preste a se separar de alguém, tá? Para poder ficar com você, porque a pessoa tem como entendimento que você é um caminho que essa pessoa quer seguir. Essa pessoa aqui eu posso falar para você, que é uma pessoa que ela, como eu posso te falar, ela só age, gente, quando tem certeza. Ela só se move com segurança, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui estava um pouquinho afastada, ou afastada, porque ela estava procurando a melhor coisa a ser feita. E hoje, hoje, a energia aqui é que essa pessoa já sabe o que ela quer para a vida dela. Ou seja, a partir de hoje, que você está vendo esse vídeo aí, você vai ter algum tipo de surpresa em relação a esse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo. Vocês têm caminho sim, essa pessoa também acredita nisso, por isso que ela vai criar oportunidades para vocês poderem estar juntos, tá? Eu vejo essa pessoa demonstrando para você que ela não está vindo a passeio na sua vida, ou que ela não veio a passeio. Essa pessoa vai ter um posicionamento onde você vai ser beneficiado aí, ou beneficiado. Ou seja, essa pessoa ainda está nos seus caminhos também da pedrinha número 2, a pedrinha da cor verde. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a mãe Oxum possa te abençoar, abençoar as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Por isso que eu faço sempre essa promoção das 5 perguntas, aonde eu respondo para vocês 5 perguntas via gravações de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? O canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Eu sou Igor Silva. E essa é a mamãe Oxum, a energia da mesa. Vamos de opção 3, se você ainda tem caminho com essa pessoa. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia da pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Será que você tem caminho com essa pessoa? Quem quer live no canal, gente, deixe nos comentários. Eu pergunto e ninguém responde, por isso que eu não faço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para você, para você que escolhe a opção número 3. Deixa eu beber minha água. Vamos ver se ainda há caminho para vocês aí. Se inscreva no canal, deixe o seu like, hein, gente. Ajuda o canal. À medida que você vai ajudando o canal, o canal também ajuda vocês, né? Bom, número 3, se essa pessoa ainda tem caminho com você. Bom, aqui eu posso falar para vocês o seguinte. O melhor para vocês ainda está por vir, independente da sua situação, tá? Essa pessoa, ela está ganhando maturidade, tá? Essa pessoa está ficando mais responsável. E esse distanciamento, esse afastamento, esse isolamento que está tendo aí, vocês não estão se falando, é momentâneo. Essa pessoa está aproveitando esse tempo para poder pensar realmente no que ela quer. veja essa pessoa com muito desejo em você, querendo ter um encontro íntimo, querendo ter um momento de satisfação ao seu lado. Essa pessoa não para de pensar em você e logo vocês vão estar celebrando algum tipo de ocasião, tá? Aqui tem muita paixão, tem muito desejo. Virá uma harmonia para vocês, gente. Aqui, sem dúvida nenhuma, há caminho. É uma pessoa honesta com você. É uma pessoa leal com os sentimentos dela. Não quer dizer que ela tenha sido honesta. Falei que ela é uma pessoa honesta agora, nesse exato momento. E ela vai agir para poder, sim, ficar com você. Ela entende que você, na vida dela, é uma pessoa que vai fazer a diferença. Essa pessoa, para muitos de vocês, ela pode estar se separando de alguém ou ela já se separou de alguém, mas eu vejo uma energia de arrependimento e eu vejo ela voltando para você. Por quê? Porque entende que te ama. Eu vejo aqui essa pessoa querendo se comunicar logo, essa pessoa que ela quer comemorar ocasiões com você, de novo falando. Para muitos de vocês, é um triângulo amoroso. Onde essa pessoa vai ter que fazer uma escolha, ela vai finalizar alguma coisa para poder ficar com você. Está muito claro isso aqui. Para quem não é triângulo, essa pessoa saiu de uma relação agora e vai se jogar nos seus braços. Por quê? Ela entende que ela encontrou um amor. Ela tem você como amor na vida dela. Por isso que vocês ainda têm caminhos. Só que essa pessoa está passando por finalizações na vida dela, aonde ela precisa de um tempo para poder corrigir isso aqui. Mas não tenha dúvida, existe amor, existe sentimento, existe atração por você e logo ela vai estar te demonstrando isso, mas com muita força. E aqui não demora. Diferente das outras opções, aqui é rápido, tá? Aqui vai ser papum. Essa pessoa vai querer reconstruir reconstruir a vida dela muito rápido. Eu vejo aqui uma transformação chegando na vida dela e ela trazendo essa transformação até você. Muitos de vocês aqui, sim, fizeram orações ou rezas ou estão muito alinhados espiritualmente, por isso as coisas para você vão acontecer com mais rapidez. Eu vejo que essa pessoa ainda está nos seus caminhos, por isso que ela vem, tá? Aqui é reconciliação ou novo amor para quem quer também. Mas aqui a história é essa que eu estou te falando. Essa pessoa vai ficar livre, livre para você ou até já está livre, livre para você. Eu vejo aqui você colhendo a amizade inicial com essa pessoa e com isso virando um amor, mas um amor mesmo. Por quê? Porque vocês têm relações kármicas, vocês estão ligados, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de você, mas gosta muito. Ela quer trazer carinho e atenção para vocês e renovar a vida dela. Ou seja, essa pessoa, o melhor para vocês ainda está por vir em relação a essa pessoa aqui. E vejo a espiritualidade trabalhando muito para ajudar vocês, tá? Eu vejo auxílio da espiritualidade para poder fechar essa história de vocês aí numa boa, para vocês poderem continuar. Fechar o que eu falo e acabar com o afastamento, tá? Feitar o afastamento e reaproximar vocês logo. A espiritualidade não quer vocês longe um do outro. Para quem está conhecendo, essa pessoa vai ser sua. opção 3 é a pedrinha roxa. Vocês têm ligação espiritual, pessoal do número 3. Não come louca a sua realidade, assista o montinho 4 da pedrinha branca ou participe da promoção das 5 perguntinhas. São 5 perguntas pelo WhatsApp, tá bom? Por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Mãe Oxum abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo, gente. Vamos que vamos, hein? Rumo aos 100 mil. Vamos lá? Salve minha Mãe Oxum. Vamos ver com a Mãe Oxum sobre o caminho de vocês. Será que vocês ainda têm caminho, gente? Mentaliza, por favor. canal Enigma do Oriente. Será que vocês ainda têm caminhos? Você é aquela pessoa que você já teve. Você é uma pessoa que você estava conhecendo, mas a pessoa sumiu. Vamos ver se vocês ainda têm caminho. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos lá? Para você que escolheu a opção 4. Se vocês ainda têm caminhos. Se vocês ainda têm caminhos. Salve Mãe Oxum. Bom, sete de paus. Sete de paus fala de comunicação, fala de decisões que tem que ser tomada. Aqui, preste atenção, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo está determinada, está tomando coragem para te surpreender. Ela vai tomar uma posição sobre a relação de vocês. Ela já planeja fazer isso. Ela quer te encontrar, ela quer ter um momento com você. Ela tem realmente dúvidas se você quer isso também. Porém, ela vai demonstrar a paixão e vai deixar florescer o amor que ela tem por você. Ela vai criar uma oportunidade para vocês ficarem juntos ainda. 9 de paus. Essa pessoa, ela acredita muito ainda nos sentimentos que ela tem por você. Por isso que ela vai criar a possibilidade para vocês ficarem juntos. Ela sabe que não te deu valor no momento decorrido aí. Só que agora ela não vai desistir de você. Ela vai sim querer corrigir alguma coisa que ela possa ter feito. Vai demonstrar o que ela quer. Ela acredita que o caminho correto é o amor entre vocês acontecerem. E vejo ela querendo te surpreender. Demonstrando realmente tudo aquilo que quer com você. Demonstrando desejo, demonstrando amor. Com isso, tendo uma aproximação forte entre vocês. Onde essa pessoa tem a pretensão de se jogar nos seus caminhos. Aqui, gente, não demora, tá? Cavaleiro de paus. Ela vai se comunicar. Ela vai agarrar a primeira oportunidade que tiver. vai demonstrar forte a atração que tem por você. Essa pessoa tem uma atração muito forte. Eu vejo ela querendo viver o agora, sem pensar em mais nada, tá? Ela não vai ficar só fazendo planos. Ela vai querer viver o agora. Porque amanhã a gente não sabe, né, pessoal? Três de ouros. Sucesso e estabilidade para vocês ficarem juntos. Transformação. Início de amor. Comemoração. Aqui, gente, para quem já teve alguma coisa, vocês vão retomar a relação. Para quem não teve nada com essa pessoa, vocês vão viver uma relação ainda. Três de paus. Sucesso. Gente, vocês vão sentar e conversar e se acertar. Aqui é oportunidade de crescimento junto. Vocês são um casal que combinam perfeitamente. É o que a espiritualidade está te dizendo. Logo, você vai ter uma notícia dessa pessoa que vai te ofertar estabilidade. e isso vai te deixar muito feliz. Para quem quer reconciliação, vocês vão ter essa reconciliação sim, tá, gente? Para quem quer investir nesse novo amor, essa pessoa volta a se aproximar de você e vai ser uma reconciliação também aonde vocês vão deixar esse amor fluir. Essa tiragem aqui, de todas, é a tiragem que eu mais gostei, que eu senti uma energia muito verdadeira de decisão a ser tomada, tá, gente? Então, você que escolheu essa opção aqui, número 4, enche esse canal de like aí porque, sinceramente, a energia aqui é de coisas rápidas acontecendo para você. Pedrinha Branca, eu sou Igor Silva, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Beijo! Tchau! 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 Tchau!